Salve, galera! Beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Granblue Fantasy Relink. Essa daqui é a parte 4 da série, tá bom, gente? E vocês viram aí que no último vídeo a Líria foi levada, né? Aconteceu vários problemas, ó. É isso que ele falou. Temos que salvar ela. Deixa eu ir só pegar um negócio ali que eu vi aqui, peraí. E, bom, eu tenho que falar com os aliados aqui pra mim dar sequência no capítulo. O capítulo que nós tá é o capítulo 4, né? Céus sempre azuis. E antes de iniciar a gravação eu dei uma melhorada aqui nas habilidades dos personagens, né? Principalmente os que eu tô usando na pari, né? Que é a Catalina, a Digetta, a Rosetta-san e na Io também. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, ok. Esses dois aqui já estão. Tem que liberar mais depois. Tudo certo aqui. Vamos seguindo aqui. Vamos ali falar com a Rosetta-san. Se vocês gostarem, galera, por favor, não se esqueçam do like pra ajudar e compartilhem se possível, beleza? Não, não se esqueçam do like pra ajudar. Ei, senhor, senhor. Você não tem um que também tem um jeito que você tiver algum jeito? Não tem um jeito. Eu já estou com certeza. Ok, sim? Então, isso é bom. Ou seja, eu queria saber se não tem problema com a Rosetta-san. Eu queria saber que você tem um problema com você. Eu não vou ajudar vocês, né? Eu acho que tudo bem. Você tem que ter certeza, Iyo-chan. Pessoal, né? Você lembra? A minha約束 com a Luria. Agora, eu vou ensinar a fazer a fazer a fazer com a roupa, com a Rosetta. Luria... Você não está com medo. Você sabe que é muito triste, né? Para sempre, eu tenho que ajudar. Luria... Ah, desculpe... Cartão de tripulação Entregue este cartão para a Sierra Kart E ela chamará um novo membro de tripulação Para você Vamos lá Cartão de tripulação Desbloquear personagens Use os cartões de tripulação Para desbloquear novos membros do grupo Para se unirem a você na sua jornada Quanto mais, melhor Eu só tenho um cartão Devo escolher alguém aqui Deixa eu ver Ah gente, eu vou escolher a Zeta Tem que ser a Zeta Gasosa Vamos lá Vai incluir Zeta no seu grupo? Lógico Boas vindas à tripulação Bom, a Zeta eu conheci ela ali pelo Pelo Pelos jogos de luta Eu não lembro se ela aparece no anime Eu não tenho certeza que faz tempo que eu assisti Mas enfim Ela é uma das personagens que eu mais curti ali Jogando o Granblue e Fantasy Versus Tem um amigo também Que gosta bastante dela Um Zeta contra o Sir Sir do Barril Não, não, não Precisa não Prontinho Então quando eu tiver mais um cartão Eu já Recruto mais alguém aqui, né Deixa eu ver Acho que na próxima vez eu posso escolher A Charlotte O Lancelot O Snow Siegfried Aqui Bom, tem esse aqui também Mas enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que é isso aqui de tesouro Negociar Fragmento do vento Não dá pra coisar Pronto Pronto Bom, ainda não consigo mexer no grupo aqui, né E lembrando, galera No último vídeo eu expliquei Que dá pra pegar e trocar de protagonista Vocês vem aqui, vocês apertam triângulo, né E tem como trocar aqui, ó Entre o Gran e a Digita Tá bom? Só pra avisar mesmo Pra relembrar, né Quero agradecer também a A Nuvem Brasil E a Granblue e Fantasy Brasil Por ter me concedido uma chave do jogo, né galera Não posso esquecer Esse aqui foi um dos pedidos Que eu lembro que eu aceitei Ah, não, não, não Esse aqui eu não aceitei, não Calma aí Essas paralelas Ah, essas aqui eu já cumpri já Deixa eu ver Esse aqui Não, ainda não Só entregar, gente Pera aí Olha lá Só entregar aqui Dutar missão Pronto Já cumpri conforme eu jogava Essa daqui Da onde? Deixa eu ver Pode ser aqueles golpes Na verdade Tá, tá ali embaixo Ela que eu lembro Vizinhos irritantes aqui Pronto Deixa eu ver o outro ali Que eu quero o pedido dele Ah, requisitos ainda não foram atendidos Um arrependimento persistente Meus dias como um grande caçador de tesouro Estão quase no fim Cometi muitos erros, sabe O problema é que ainda tem uma coisa Que o meu parceiro e eu Somos obcecados Conseguiria isso pra nós? Dedo de golem Tá, essa daqui tem que fazer ainda Não consegui Vamos lá Vamos lá A passagem do redor já está pegando o chão. O grande cifre vai se derrubar logo. E se derrubar, vamos pôr um chão, companheiro. Veja agora. Eu também tenho certeza. Vamos lá. magia de cura, né? E é bom que eu vou controlando isso daí. Bom, como eu já tenho a Rosetta-san aqui, vamos tirar a Io e botar a Zeta. Um amigo meu me falou que, apesar deles não terem cena na história principal, esses aliados que são recrutados, eles conversam e interagem com os outros. Isso é bacana. Ok. É isso aí, eu lembro. Vamos ver o equipamento aqui da Catalina. Vem o ferreiro ali. Liberar limites de nível. Refínio é um recurso que desbloqueia o limite de nível de uma arma. liberando-a e permitindo que seja aprimorada para níveis ainda maiores. Com isso, novas características podem ser adquiridas. Com aprimorar selos. Ah, legal. Isso é muito bom. Esse aqui tá com a Catalina. custa 3 mil e 6 mil rupias. Então eu não tenho como fazer. É, nenhum deles acho que eu tenho como fazer agora. Não, não. Aprimorar armas. A Djeta tá com a espada nível 10. A Catalina nível 1. Vou ver, é só apertar X. Comentar nível de arma. Liberar nível máximo. E eu tenho como liberar o nível máximo dela. Refine o padrão. Bom, deixa eu ver. A Djeta vai direto para o nível 30. Espera, calma. Eu tenho que ter muita calma nessa hora. 30? Será que vai ter mais de 30? Todas vão para o nível 30 aqui. Vou pensar, gente. Calma aí. Bom, como eu vou usar a protagonista em certos pontos da história? Deixa eu ver se tem como aumentar. Não. Tem como eu levar direto para o nível 30 a espada aqui. Mas essa espada aqui... Bom, eu não sei. Agora eu fiquei meio na dúvida se eu devo fazer isso ou não. De Catalina, aumentar o nível na arma. Pressione o quadrado para selecionar automaticamente os materiais adequados para aumentar o nível da arma escolhida. Essa função facilita sem preocupações ao aprimoramento das armas. Deixe, ok? Ah, tá. Ele já leva para o... Tá, tá, tá. Ok. É, tá. Um HP subiu. Ataque também. Esta arma atingiu o nível máximo. Quer liberar o limite dela? Não. Melhorar a da Rosetta também? Não, a da Rosetta. Não, a da Rosetta. Não, a da Rosetta. Não, a da Rosetta. Ela já tá coisada no nível 10. E aí, ô. Pronto, nível 10. Então... Acho que eu vou liberar aqui da protagonista, né? Vamos lá. A Digita. É, vai ter que ser dela. Bora. Sem limite. Ah, depois que libera o limite tem como comprar mais, ó. E aí fica mais caro se eu quiser levar para o próximo level. Interessante. É, não tem mais refínio padrão, né? Bom, só tô com 4 mil. Quando juntar mais dinheiro eu venho melhorar a espada dela aqui. Volta a cumprir. Bora. Lene! seca a tal. Tchau, tchau. Mas... A preparação está fechada. Vamos lá. O que é isso? É isso aí. Hum... Rolãn-san tem... Ah, isso é um gosto. Então, companhia... Lúria e a sua vida, não é? Eu acho que você está bem. É isso aí, né? Então, quer dizer... Então, se você pensar em que se você está sem, Lúria-san também está sem, não é? Sim. O que é isso? Eu acho que eu acho que... Bem, eu vou fazer o Lontan e o seu líder. O seu líder é o Amruta. Vamos, Luria-chan. Oi! Você quer o Luria? É o Lurran, então, por favor. Acho que é assim que se fala. Deixa eu ver o objetivo. Fale com o Rakan. Tá, vou falar ainda, peraí. Vou pegar aqui, obviamente. Deixa eu ver se tem mais. Certo. Para o Zeta-san aqui. Ah, tem mais um aqui do lado. Nem tinha visto. Yoshi. Tem mais aqui em cima? Não, acho que não. Vamos lá falar curar a Kansan. Aí, nesse momento, o jogo dá a opção de voltar à cidade, né? Ou partir, no caso. Não, não, não. É isso aí. Teto que vai. Você que vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá... Ficou! Enchantado! Tchau! 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 Eu tenho que falar sobre o que está acontecendo, mas... ... um dos que está aqui. Não é ruim. Eu estou atirando! Ei, ei! Eu não vou atirar! Eu não vou atirar! Todos! A A-Tel! A A-Tel! Isso é muito ruim! A A-Tel! Eu vou atirar um pouco tempo. Eu vou atirar um pouco tempo. Eu vou atirar um pouco tempo. Ei, eu vou atirar um pouco tempo... ... um pouco tempo! Vá atirar um pouco tempo. Outra vez, você vai atirar um pouco tempo! Vai! Não! Não! Eles foram atirados! TEMOS... Vem com o pau, então. Todo mundo invencível por alguns segundos, bora. Ai, gente, mas o Roche? O Roche, 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 o Roche. É Henrique, que eu venha. Você vai veja, o Roche. Eu venho! Não, é o Roche, não. Não,탄osia. Vem, o Roche, eu venho. Palto daqui. Pronto. Pronto. Ah, vamos fazer isso, bora? Vem, v DS! O Inge Arendtão, vamos acabar com a Condição do Blocho, mas vamos lá o Proxí Amor. VRIELA, vamos fazer isso, são pessoas que fazem isso, Não, não, não vou. Vem, vamos lá. Meu Deus, confusão, mano. Muito inimigos. Vai mudar a dólar que está acontecendo. Como é que tá! Eu vou para o final. Tem que destruir eles, será que vai fazer. Não sei se eu consertem! Cada um! Oi! Vá num papel de verdade! O que é que? Você faz com os dois? Vai, tchau. O que? Temos que destruir. Adivinhada! 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 Vá, vinha! Adivinhada! 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 Quase. Menos um. Curar o pessoal. Bom, aqueles lutam contra os outros e contra o foco aqui. Bora. Só ficar em cima do bláter, né? Clic vai. Não tem problema. Então, depois de ser lá, vai. Não tem problema. Não tem problema. Então, eu vou ficar feliz em Vado. Não é possível não fazer os inimigos. Não tem problema. Porque não tem problema. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Olha, esponca esponca! Uau, que está acontecendo? Quebra! O que está acontecendo? Ainda me desmontar! O que está acontecendo? Já quebrou já, mas a gente vai espalhar esse pessoal. Pronto. Meu Deus, corre, corre. Vamos, galera. Corre. Ok. Todos estão se juntando, né? Ah, eu estou com medo. É uma pessoa. Eu quero que eles. Todos, atrás. Pronto. Cara, bem movimentado esse capítulo aqui, hein? Opa! Sem dúvida! Cara, não vai sujar! Ele é o meu! Ele é o meu! Primeiro, eu vou fazer esse erro! Eu fiz isso! Vocês, não tem nada a ver! O grande doce é que ele ainda vai voar? Sim! Ainda não tem um espalhante, cara! Vamos lá! Vamos ajudar em um momento em que segura! Bora! Persiga a Nave Vermelha! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E vai fazer um ataque forte. Meu Deus, tem que me mexer. Não! Ah, tem que ficar desfiando, não tem muito o que fazer aqui. Pronto. Invencibilidade temporária. Entendi. Ele tá bem no canto ali, fica ruim de lutar no cantinho. Eu não gosto, pelo menos. Vamo lá. Vamo lá. Tá. Vamo lá. 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 Para de bater, para! Nossa! Isso quebrou! É isso que eu queria! Zeta! Isso, Zeta! Toma! Isso, todo mundo! Vai morrer já! Tá, falta bem pouquinho! Equiva perfeita! Isso! Nossa, ele parou minha skill! Não! Tô tonto! Pronto! Peguei! Céu sempre azuis! Pling! Pronto! Tudo planejado! Pronto! Pronto! Seis quebrou! O que é isso? 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 Para o mesmo tempo. Eu só ouvi para ver como é ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... O que é isso? Então, quando ele Virginieira o seu soltar... Ou seja, é um poderoso. Eu acho que você não pode sair de GranCypher. Você não pode falar isso. Lola, você pode pedir a GranCypher? Claro. Eu vou te dar um bom amigo de Nakamu. Então, vamos lá para a frente. Eu preciso de Lulia. bom galera é isso eu vou terminando o vídeo por aqui tá bom muito obrigado para que acompanha até aqui um capítulo bem legal movimentado e eu não tava esperando que fosse ter ela faz reação a neve da hora eu não sei se é só ela mas acho que todos devem fazer alguma reação eu não tava esperando que fosse ter tantas invasões ali e navios voadores né de um lado para o outro gostei bastante enfim foi um capítulo bem massa muito da hora mesmo bom é isso gente vou salvando aqui só ver se tem algo para cá aqui primeiro peraí antes de eu terminar quebrou a lita eu quebrei também o bote me deu a dica que podia quebrar bom deixa eu salvar cadê aqui o cristal bom é isso gente valeu até o próximo vídeo e tchau tchau o